Então, esse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 16, que Allan Kardec achou propício separar, como um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito atual, foi escrito naquela época, em 1800, hoje é atual e ainda vai ser atual durante muito tempo, que faz parte de um dos nossos dilemas, em estar encarnado no mundo material, as prioridades que a gente coloca na nossa vida, a importância que a gente dá para tudo isso que a gente busca, todo esse esforço que a gente faz no diário, ao ponto de sair de um país para o outro, em busca daquilo que venha trazendo o melhor que a gente considera para a gente em termos de qualidade de vida ou abundância material. Tudo isso a gente tem que entender para que a gente não seja pego de surpresa e venha sofrer por escolhas que talvez não foram as mais acertadas. Então, a gente vai começar esse capítulo lendo para vocês algumas perguntas do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Antes da gente ler essas perguntas, eu queria, no Evangelho segundo o Espiritismo, ler a passagem bíblica que foi perguntada a Jesus, e é a introdução desse capítulo, só para vocês terem uma ideia de como Jesus aprovou isso aí. O título é, não se pode servir a Deus e a mamão. A mamão. Eu sempre falo mamão. Adoro mamão. Eu sigo mamão, porque com mamão eu não vivo. Com mamão eu não vivo. Salvação dos ricos. Então um jovem se aproximou de Jesus e disse, bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou-lhe. Jesus lhe respondeu, não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, amai ao vosso próximo como a vós mesmos. E o jovem respondeu, guardei todos esses mandamentos desde a minha juventude. E o que ainda me falta? Jesus lhe disse, se quiseres ser perfeito, ide, vendei o que tens, dai aos pobres e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e seguime. Porém o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. E vendo isso, Jesus disse a seus discípulos, E eu vos digo em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. E ainda vos digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, essa frase é uma frase muito forte do Jesus, ele sempre tinha esse colorido que acentuava a intenção do que ele queria passar. Na verdade, em termos de camelo, a gente sabe que não é bem um camelo, não é um animal, um camelo que entra dentro do buraco de uma agulha, mas sim a terminologia usada porque os fios, as cordas mais fortes, eram feitas de fio de cabelo de camelo. Então, ele estava se referindo a uma corda bem grossa entrar no buraco de uma agulha. Isso seria mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. A princípio, quando você vê Jesus falando disso, você para até para nas redes, isso é uma condenação à riqueza? Será que todos nós aqui temos que ser pobres para quando a gente passar para o lado de lá, ter uma vida equilibrada no mundo espiritual? Será que era isso que Jesus quis dizer? Então, quando a gente lê isso a princípio, na superfície dá a impressão que é uma condenação. E não é só a gente que entende dessa maneira, os próprios apóstolos, naquela época, tinham certas dúvidas em relação a isso, que a gente vai ver mais tarde. Então, esse capítulo é para ir a fundo nesse entendimento, nesse ensinamento de Jesus, para a gente entender o que é realmente a importância dos bens da terra e como a gente pode usufruir-nos de uma forma onde a gente cresça e não se atrase por eles. Então, na pergunta do livro dos Espíritos, 711, a gente vai ver, o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? E ele responde, esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não poderia impor um dever sem dar um meio de satisfazê-lo. Então, na 712, Kardec pergunta, por que Deus colocou o atrativo do prazer na posse e no uso dos bens materiais? Para estimular o homem ao cumprimento de sua missão e experimentá-lo por meio da tentação. Quem aqui ia morrer de vontade de comer um bolo de chocolate se não tivesse nenhum sensor na língua? Zero. Comer um bolo de chocolate, comer um pedaço de borracha é a mesma coisa. Ia fazer alguma diferença? Imagina só o prazer que hoje a gente tem, não sei se tem gente até que não está nem aí para comida, eu até não tenho que estar sem esse negócio, mas ainda assim você distingui os gostos. E tem coisas que cada um crave mais por um ou por outro. Isso nos estimula a se alimentar, não só se alimentar pela manutenção do corpo, mas pelo prazer de sentir a comida. E todos os outros sensores que o nosso corpo dão esse feedback na vida. Então amanhã eu vou querer morar em uma casa mais confortável versus uma casa que é muito fria, ou muito quente. Então amanhã eu vou querer alguma coisa que me traga um benefício, no sentido do vestuário, ou vou andar de pé descalço? De repente, será melhor eu ter um calçado? Então todas as coisas que a matéria que nos envolve, na qual a gente vive dela, a tendência natural do homem é improve, é melhorar. Para o seu próprio bem-estar e para o desenvolvimento da Terra. Se a gente olhar na nossa jornada de crescimento espiritual, nós viemos lá de trás aprendendo a manipular a matéria, e hoje em dia é onde a gente chegou? O conforto que a gente vê em tantos lugares, aqui especialmente no país do primeiro mundo, como em tantos outros lugares. A qualidade de vida, hoje em dia, ninguém precisa mais caçar, tem gente que caça, mas não precisa. Você vai lá no supermercado, está lá o franguinho cortadinho, e nem imagina como nossos avós, até hoje tem na nossa família, que o pessoal vai e pega o franguinho, torce o pescoço assim, sangra. É, mas quem é na fazenda é assim, né? No passado, não muito longe, era isso. A gente peneia de pescador, Márcio. Bom, pescador também, a gente que pesca isso, sabe como é que é a sujeira que é, o trabalho que dá. Então, nós evoluímos muito e continuamos cada vez mais a sociedade, a humanidade em si, tentando buscar, puxando esses parâmetros de qualidade de vida, em todos os sentidos, no lado material. Então, isso é natural. E qual é o objetivo, na pergunta 712, dessa tentação? Exatamente o que a gente falou. Nesse processo da busca, da sua melhoria, a gente acaba puxando o intelecto, desenvolvendo essa razão e preservando os excessos. Nesse processo, a gente vai aprender que alguns dos excessos, dos abusos, não valem a pena. E aí está a chave, o equilíbrio de viver imerso no mundo material. Utilidade providencial da riqueza. Então, naquela passagem bíblica, quando a gente leu, quando Jesus falou com o rapaz, quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui. Então, não significa que amanhã, a gente, para ser salvo, ou para ir para um lado bom do plano espiritual, a gente tem, literalmente, vendido tudo o que a gente tem. ficar, que nem um franciscano, com um saco em cima da cabeça e andar. Porque Deus quer que eu seja miserável para experienciar a penúria, como se isso, se a pobreza fosse me transformar em um ser evoluído moralmente. A evolução moral não está relacionada com a pobreza. A gente, quem tem experiência aqui, conheceu muita gente, vai encontrar pobres extremamente orgulhosos, moralmente não tão elevados, da mesma forma que a gente encontra ricos, muito humildes e muito elevados, e e vice-versa. A evolução moral não está atrelada à tua condição material. Porque, nas múltiplas encarnações, nós vamos experienciar riqueza e pobreza. As duas experiências fazem parte do nosso crescimento. E nesse capítulo, quando a gente lê, a gente vai ver que a riqueza que todo mundo aqui quer, que todo mundo aqui sonha em ganhar na rosa, ou ter ali aquela mansão e aquela coisa toda, é uma experiência muito perigosa. porque ela entorpece os sentidos. E a gente, nesse processo de viver só na abundância material, acaba esquecendo a razão principal, o porquê que a gente está aqui. E a gente acaba ficando meio que inamo da realidade da vida e do sofrimento ali. Então, a gente tem que sempre se pensar nisso aí. Agora, a riqueza existe. E, às vezes, a gente questiona sobre a desigualdade. Por quê? Por que será? Por que que uns nascem em um universo esplêndido e outros têm dificuldade até de ter o básico? Alguém sabe responder? Alguém sabe responder? É necessário. Aprendizagem. A gente sabe se desapegar. E esse abusou. Esse patrão aqui abusou dos pratos. E tem que ver assim para saber que não tem nada a ver. E uma outra coisa importante também da gente frisar. Se nós, amanhã, resolvêssemos dividir a riqueza mundial de uma forma igual para todos, e pegasse toda a riqueza que existe na Terra, e dividisse pelo número de pessoas, está aqui, cada um tem o seu quimeno. Agora sim, é uma igualdade justa. Eu daria para vocês menos de um ano para ver todo o desbalanceamento voltando à fase que está. Por quê? Porque nós não somos igual. Em termos de evolução, cada um está em uma fase, em um patamar feio. Vai ter um mais prudente, vai ter um que, oba, é festa, vai gastar tudo em menos de dois meses. Vai ter um outro que vai investir, vai duplicar. Vai ter um outro que vai se esforçar, vai acordar super cedo, vai trabalhar mais do que todo mundo e vai fazer uma fortuna com aquele corpo. Vai ter de tudo. porque cada um de nós é um ser individual numa jornada única de crescimento. Não dá para a gente nivelar todo mundo e falar que somos todos iguais, está aqui cada um com o seu, e vamos viver felizes. Não é da nossa natureza. A nossa natureza é única, e isso que nos torna belos na criação de vida. Porque nesse processo, a minha virtude ajuda o que falta na virtude do outro. Mas o outro que tem uma virtude que eu não tenho, me completa. E o outro ali me completa. Então nós nos completamos. Eu sou um zero na construção de casas, mas eu sou bom nisso aqui. Sou ruim na cozinha, mas o outro me ajuda na cozinha. Então todos nós, em comunidade, crescemos juntos e nos ajudamos. Todos nós temos a nossa importância. Por isso que a desigualdade, ela ainda é necessária por causa desse fator, de nós ainda estamos nessa fase de crescimento. Então, respondendo a essa pergunta, a gente encontra isso no Evangelho. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Por que, com a simples razão, por que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos, para adquirir, e nem moderados e previdentes para conservar? Eu não sei, eu conheço aqui na Califórnia um senhor que é mexicano, ele é jardineiro, já está na quinta casa que ele comprou. Quinta. As pessoas falam assim, vinha no acrílico. É o milagre da multiplicação. Muito, trabalha muito, compra casas humildes ali perto de San Isidro, bota para alugar com um número, mas você tem que ver como é esperto. Ele não tem informação de nada, não. Mas não gasta um centavo fora do que deveria, em termos de prazer, ou outra coisa assim. Eu conheço, na nossa família, um senhor que a vida inteira viveu de salário mínimo no Brasil. E agora, na sua aposentadoria, ele tem o quê? Umas três propriedades, não? De Minas. Tem uma hortazinha, que ele sempre foi agricultor, come bem de tudo e ajuda o filho, que é formado em faculdade, que não consegue arrumar um emprego. A vida inteira foi servente. Mas você tem que ver a retidão que é. Um centavo não sai do bolso para gastar em besteira. Então, nesse wisdom, essa sabedoria interior, varia de cada um. Então, não tem como a gente ir. Agora, além disso, nós temos que ver o que é a verdadeira propriedade. O que é que a gente busca? Nesse capítulo, quando ele fala de propriedade material, ele fala da riqueza material, ele fala, né? Todo mundo fala, propriedade é essa que eu quero. É essa aí que eu vou levar comigo. Vai levar para onde? Essa aí fica aqui. Isso não vai para o lugar nenhum, não. Às vezes, a gente se preocupa tanto em engariar, em pintar, que a gente esquece que a verdadeira propriedade não é a sua. A verdadeira propriedade, como diz, o homem só possui verdadeiramente, como seu, aquilo que pode levar desse mundo. O que a gente pode levar daqui? O que faz parte realmente da nossa conquista? Os nossos assets verdadeiros. Eu estava uma vez vendo o livro do Nosso Lar e pela primeira vez que eu li eu fiquei muito surpreso, porque o Nosso Lar, ele descreve muito bem determinadas partes na qual você identifica coisas que no plano espiritual ficam registradas. Eu não sei se vocês lembram quando o André Luiz vai buscar trabalho no Ministério do Auxílio. Ele, pela primeira vez, depois que já tinha se estabilizado lá espiritualmente, ele viu a necessidade de trabalhar. Ele queria trabalhar no plano espiritual, porque ele foi lá. E a primeira coisa que ele pensou, ele falou, eu sou médico, eu era médico nos Estados Unidos, no mundo material, então eu quero trabalhar como médico, porque afinal de contas, tipo, um nível superior, uma pessoa como eu, que eu trabalho mesmo. Então ele sentou lá para esperar, ele viu que era uma assembleia com um monte de gente e ele não teve privilégio nenhum, teve que ser um dos últimos a ser atendido e quando foi atendido, também não foi atendido sozinho não, foi atendido com uma senhora que teve que falar na frente dele. tudo isso muito bem feito para mostrar que não tem título aqui no plano espiritual. E na hora que ele foi falar, ele, o ministro Clarencio, já de cara, sentiu que ele queria trabalhar e queria trabalhar como médico e dava um sabão, mostrando que não tinha condição nenhuma, que o conhecimento que ele tinha na medicina não era aplicado, 100% no plano espiritual, mas também mostrava que ele, na verdade, a vida que ele levou na terra foi uma vida de privilégios, nunca sob o valor de uma mensalidade na faculdade, nenhum livro, pai de banco e tudo. E até ali, durante o curso e tudo mais, nunca levou a sério a profissão tão nobre que era. E ele foi de mim, ele foi sentindo meio que acanhado e viu que não tinha condição. E aí, quando ele estava, já no final ele fala assim, eu topo qualquer coisa, qualquer trabalho para mim está bom, nem que seja limpado e eu limpo, eu faço limpa. Ele estava se sentindo bem pequeno, porque ele não tinha nada para mostrar. E nessa hora, nessa hora que ele, no livro mostra, eu achei muito interessante. E você imagina, você chegar no plano espiritual e você não tem nada para mostrar de que você fez, de quem você foi. Ele se sentiu completamente envergonhado. e naquele processo que ele já estava pronto para começar a chorar, o ministro fala assim, mas eu também não tenho só mais notícias. Quando o senhor veio para cá, com intercessão da sua mãe, que a mãe dele era um espírito mais bombeiro, eu peguei as suas novas, eu abri um ficháriozinho e olhei aqui e disse, em 15 anos de prática de medicina, o senhor deu, 300 consultas gratuitas. E essas consultas gratuitas que ele coloca assim, foram dadas de troça. Troça seria assim, ah, não tem dinheiro para pagar, não, tá, tá, não paga. Não foi nenhuma caridade, foi só, tipo, mesmo nessas 300 pessoas, 15, nunca te esqueceram. Sempre fazem preços por você. aquilo para ele foi como se ele tivesse se agarrado em um patrimônio. Isso é meu. Isso, alguma coisa tem meu. Olha só que interessante. Porque ele não sabia. Ele se sentia que a vida dele foi um zero. Foi um waste completo. E naquele momento ele viu que que nem tudo. E às vezes, olha só que interessante, às vezes o bem que a gente faz, mesmo sem pensar que está fazendo o bem que está sendo registrado na contabilidade divina. E ele se agarra aquilo ali, como se fosse uma porta de salvação. E saiu de lá o cara mais feliz do mundo de saber que aquilo ali valeu de alguma coisa. Eu achei isso muito interessante. então, como é que a gente faz para viver com os bens da terra sem se apegar e se aconrentar a eles? Ele coloca o Hamel, que é um cara que eu gosto muito do livro, tem dois livros dele que são muito bons, inclusive, que a gente tem aqui renovando as estudos, ele coloca devemos nos libertar dos preconceitos e fórmulas pré-estabelecidas em torno do que é ser feliz ou ter sucesso de acordo com as normas da sociedade que viveu. o que é ser feliz? Ah, é, dirigir o Messias. O que é morar em frente à terra? Ah, não, é ter a roupa tal. É se apresentar naquela maneira. É ter o título tal. Às vezes, a nossa sociedade, que é perfeita, porque somos espíritos imperfeitos, nos impõe em formato de felicidade no mundo material. E sem notar, a gente se apega a isso e quando vai ver, está sofrendo. Sofrendo porque eu não tenho. Porque eu ainda não consegui aquilo. Porque a vida não está difícil para mim. Olha o outro que já tem ou não tem. E começa a atrelar felicidade com isso. Como felicidade real, não tem nada a ver com isso. Nada. Né? São espíritos, não os seres. Exatamente. E você sabe quando é que eu vi isso? muito bem no México. Quando a gente faz entregar a comida, a gente já entrega lá desde há mais de 15 anos. E no início, quando eu fui para lá, quando eu conheci a Maria, que é a senhora que ajuda a dividir para todas as famílias, eu fiquei chocado de ver que no meio de todas aqueles barracos de madeira, todos eles tinham chão de barro. Ninguém tinha chão de concreto. Há 15 anos, mais de 15 anos que a gente faz isso, era tudo assentamento. Então, não tinha ninguém que morava ali, foi tudo ocupação. No meio daquele caos de sujeira, de barracos, de papelão, de madeira, o que eu via na Maria? Eu via ela protetora dos dois filhos, os dois filhos eram pequenos. Hoje, a um está na faculdade e a outra já vai entrar na faculdade. Mas eles eram pequenos, eu me lembro desde pequenos. Ela era muito protetida, mãezona. E, coitada, estava ela lá varrendo, deixando barro, como se aquilo ali fosse um assoalho de primeira e a casa cheirava com o sol. Apesar de não ter banheiro. Não tinha banheiro. O banheiro era um buraco do lado de fora da casa que eles fizeram uma casinha de papelão e o pessoal ia sentar, não tinha nem vasco. Ela não gostava de madeira com buraco. E não tinha cozinha, então ela só tinha um lugar. O pouco que ela conseguia arrumar de produto de beleza era dado luxo. Olha que interessante, ela não tinha nada, mas ela se preocupava com limpeza. E eu cheguei, isso eu percebi. Então, quando eu entrei na casa dela, eu falei, tua casa é essa lá mais límpia de toda a comunidade. Aí ela ficou assim, infeliz. Por quê? Porque assiava os filhos, não tinha banheiro para dar banho, mas assiava os filhos que estavam limpos. Enquanto que eu via em outras famílias completamente desarranjadas, crianças imunas. O pai não estava presente, a mãe estava com problema, não estava nem aí. Ali eu via a verdadeira infelicidade. Mas na família da Maria, mesmo com a pobreza, ali tinha felicidade. Ali tinha. Eu saí dali pensando assim, se eu tivesse que voltar e reencarnar pobres, eu acho que não ia ter problema nenhum. Contanto que eu tivesse uma família como aquela. Porque aquilo ali é a coisa mais importante que você pode ter. Uma mãe e um pai ali em cima, fazendo o melhor com o que eles tinham, mas garantindo a segurança, a limpeza, a educação. Hoje ele vai se formar. Ele vai se formar faltou um ano só. Ele vai se formar no engenheiro. Primeiro vai se formar na família. A outra também já completou o high school, só está esperando o filho se formar para ela poder entrar que não pode dois, porque não tem que trabalhar outro não. Então ela conseguiu. E isso eu achei assim, aquilo ali é tudo. Independente de faltar tudo. Aquela estrutura, aquela segurança. eu achei isso muito exemplar. Então, o que está valendo aí? Quem quer o quê? Pode levantar a mão. Fala a verdade. Mas não tinha aqui só porque está aqui e agora vai que é o fusquinho. Os dois. Eu tive o fusquinho naquele primeiro, em 1976. Eu tive o vermelhão desse aí. Tem que andar bem, não pode dar problema. Olha, me levava para tudo quanto é lugar. Nunca cheguei atrasado com aquele ali. Nunca. ninguém quis me roubar. Fiquei roubado. Deixava tudo aberto e o pessoal não queria nem saber. Depois deve ser marado. Eu não roubava. Mas a questão é, os dois te levam para o mesmo lugar. Agora, eu vou sofrer porque eu não tenho esse? Se puder ter, ok, não tem problema nenhum. não tem problema nenhum. Jesus, o Espiritismo, não é uma condenação à riqueza. Mas que eu não sofra por não ter. Porque eu vou chegar na mesma festa que os dois vão estar com aquele ali. E a fé vai ser mais bonita hoje em dia que eu chegava e chegava aqui naquele ali. Vou prestar mais atenção no que com ele. Vem? E aí? Quem lembra do que chute? Não vai dizer que não teve. Quem lembra é a nossa idade. Eu tive um desse aí, batia qualquer bola para isso aí. Não precisava esse aqui não, gente. Aquele ali era... E ainda mais o cadastro era longo para você ir enrolando aqui até o joelho. Lembra? Era uma tristeza. Dava molha, mas... Parece um bicho. Você topou o pé ali embaixo? Mas você sabe que é engraçado? Olha que engraçado como é que a gente vem de sociedades extremamente materialistas e de ostentação. Eu vou muito a Orlando. Todo ano eu vou a Orlando por questão de trabalho. E na época de fim de ano, porque eu vou para lá, na época que estava a economia brasileira estava muito boa, eu ia com americanos almoçar em restaurantes brasileiros e eu mostrava para os americanos. Olha para o pé de todo mundo. Porque restaurantes é sempre... Só restaurantes 200, 300 pessoas só comendo arroz e feijão e tal, o pessoal vai para o parque e só vai shopping. O pessoal chega com roupa, nem mala tem. Comprar mala e toma no shopping. Aí eu chegava para o americano e falava, olha para o pé. O cara olhava, todo mundo comia um tênis. Igual? Igual? Por quê? Porque estava na moda no Brasil, quem não tivesse o Nike de molinha estava fora. E aí, porque se aqui no Brasil custava 1.500 reais, então eu tinha que ter. Porque se eu chegasse lá com o Nike de 1.500, eu estou mostrando que eu sou alguém de um nível superior. Eu, várias vezes, cheguei no Brasil e alguns amigos falaram, não tem aquele Nike, não tem não. Aliás, eu vim aqui para comprar uma Havaiana, que eu vi falar, Havaiana que está barata, eu tenho uma Havaiana boa, uma sandália, que eu adoro sandália. E não, tem que ter, porque se você não tem, você está fora. olha só, às vezes eu já vi isso no Brasil, pessoas que não têm condição nenhuma de pagar 1.500, faz prestações de não ser a perder de vista. Você vê, olha a prioridade para o cara, mas eu tenho que chegar num lugar vestido dessa mulher. Sofre, por não ter sofre. E essa é a realidade que a gente quer chegar. O material não pode ser a razão que nos escraviza. E eu não posso ter vergonha nenhuma de chegar na festa, de que chute. Então, na pergunta 715, a gente vê, como o homem pode conhecer o limite do necessário? Aquele que é sensato conhece pela intuição. Muitos o conhecem pela experiência e a sua própria custa. E a natureza não traçou o limite da nossa necessidade? da nossa estrutura orgânica? Olha a resposta dos espíritos. Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite das suas necessidades no seu próprio organismo, mas os vícios lhe alteram a constituição e criam necessidades que não são reais. Temos aí chasing aquilo que, no fundo, no fundo, a gente podia viver sem. então, o que que é realmente o necessário e o que que é o sabor? É variar de cada um de nós. Vai variando. É a maneira como a gente encara a vida. eles fazem que a humanidade e nós só valorizamos o que não temos e o que que não temos. Você ficou com o problema que tem tudo aí perto e o dia que está com o amor. Exatamente. Então, eu vou lembrar para vocês também de uma passagem do nosso lar muito importante porque, às vezes, a gente fica pensando numa experiência de abundância e acaba que você se perde numa encarnação na qual você não consegue visualizar nas suas prioridades o que que realmente seria o importante ter. Quem lembra daquela parte do Silveira no nosso lar? André Luiz está trabalhando nas câmaras de resgate e os espíritos estão chegando os caravaneiros estão resgatando os espíritos e estão chegando lá. André Luiz está ali naquele momento e ele reconhece um ex-vizinho na última encarnação. Aí ele se sente envergonhado. Aí tinha uma senhora que estava do lado dele e falou está tudo bem André? Ele falou eu estou reconhecendo aquele ali é o Silveira um ex-vizinho mas eu estou eu não sei se eu deveria ir falar com ele o que que eu vou ver André? Ele falou assim o meu pai era um banqueiro muito rico e esse e esse vizinho se endividou pegando vários empréstimos com meu pai porque o negócio não estava indo bem e eventualmente o negócio faliu e o meu pai cobrou as dívidas todas e ele não teve outra saída a não ser vender tudo e perdeu tudo e ele falou eu me lembro como se fosse hoje da mãe da esposa do Silveira partindo lá da porta para falar com a minha mãe a mãe dele era um espírito evoluído e ela pedindo por favor que os filhos ainda eram pequenos que a gente ia pagar e aí a mãe do André Luiz tentou interceder com o pai falando não cobra essa dívida deixa ele é o nosso vizinho e ela mulher não entende de assunto de homem fica de fora e ele lembra do pai falando com a mãe e ele concordando com o pai é isso aí mesmo mãe papai está certo tem que cobrar tem que cobrar e perdeu tudo então imagina agora você no plano espiritual encontrando alguém na qual você contribuiu para a bancarrota total o que estava no direito porque afinal de contas o outro contraiu a dívida mas também nós tínhamos a chance de ajudar de alguma forma ainda mais alguém que era abastado do moro e você vai ver a resposta dele em Silveira quando André Luiz se aproxima para falar com ele André Luiz foi e querendo-se perdoar pelo pai e por ele ele fala assim você compreende nós estávamos cegos em tal estado nada conseguimos vislumbrar se não interesse próprio quando o dinheiro se alia a vaidade Silveira dificilmente pode um homem afastar-se do mau caminho aí olha só a resposta do vizinho que perdeu tudo foi a bancarrota ora André quem haverá isento de faltas acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros além disso seu pai foi verdadeiro instrutor devemos-lhes meus filhos e eu abençoadas lições de esforço pessoal sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais o que seria de nós no tocante ao progresso do espírito renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana nossos adversários não são propriamente inimigos e sim benfeitores não se entregue a lembranças tristes trabalhemos com o senhor reconhecendo o infinito da vida e não perca tempo com isso ele foi falando com o André breve quero ter a satisfação de visitar o seu pai junto de você olha que o pai do André estava lá no umbral e todo o tempo e olha só e você vê ele invertendo tudo o que ele fala teu pai foi um benfeitor se ele não tivesse nos empurrado ali pra bancarrota total eu e meu filho estávamos aí perdidos no entorpecimento da riqueza material e aquele esforço ali fez a gente aproveitar essa encarnação de uma forma diferente olha só que interessante a gente ver por esse vídeo e na hora que a gente está passando a dificuldade financeira a gente não quer saber disso ah não eu quero que a coisa melhore mas são nesses momentos é que a gente aprende a dar valor às coisas que realmente tem valor que a saúde número um número um é a maior riqueza que a gente tem é cuidar do nosso corpo e ter isso aí quem tem já está lá na frente de quem não tem ter a família junto se ajudando olha o exemplo que eu dei da Maria foi a coisa mais importante que eu vi no meio da toda aquela miséria foi a família então essas coisas servem para a gente colocar em xeque na expectativa que as coisas vão acontecer e para concluir ele coloca que a felicidade terreno na pergunta 922 é relativa a posição de cada um o que baixa a felicidade de um faz a infelicidade do outro existe entretanto uma medida de felicidade comum a todos os homens e aí ele coloca os espíritos para a vida material é a posse do necessário e para a vida moral a pureza da consciência e a fé no futuro e para terminar eu trouxe uma historinha para vocês para a gente ler junto que é essa aí quem quer ler? você consegue ler? um dia um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior com o firme propósito de mostrar quantas pessoas podem ser pobres eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre quando retornaram da viagem o pai perguntou ao filho como foi a viagem? muito boa papai você viu como as pessoas pobres podem ser? o pai perguntou sim e o que você aprendeu? o pai perguntou o filho respondeu eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles tem quatro nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim eles tem um riacho que não tem fim nós temos uma varanda coberta iluminada com luz eles tem as estrelas e a lua nosso quintal vai até o portão da entrada eles tem uma floresta inteira quando o pequeno garoto estava acabando de responder seu pai ficou estupefato o filho acrescentou obrigado pai por me mostrar o quanto pobres nós somos tudo que você tem depende da maneira como você olha para as coisas se você tem amor amigos família saúde bom humor e atitudes positivas para com a vida você tem tudo se você é pobre de espírito você ainda não tem nada isso é é é é é